Fala galera, tudo na paz? Retornando aqui com o nosso gameplay de Batman Arkham City. Finalmente conseguimos acessar o museu. Agora é só liberar a passagem aqui pra nós, ó. Vamos colocar a senha. Vamos invadir o sistema. Vamos lá. Agora é a hora. Vou fazer esse troço chato. Opa, foi rápido, hein? Vamos tudo pra cá, já peguei. Eita! Vou começar com esse cara aqui. Vai para a terra. É o Batman! Ai, isso. Devei esse cara, velho. Eita! Eu não tava no meu combo com uma égua. Eu já peguei o meu combo. Toma a cabeçada. Não dá a mão que se desce. Você está segura, por agora. Obrigado. Você pode deixar de agradecer a ele até depois que você responde a minha pergunta. Quem é você? Desculpa, cara. Eu sou um cop. Gordon senti-se aqui. Eu sou da 13ª Precinct, parte da equipe de ataque. Eu já estive aqui desde o início. Se você enviou, você vai saber o código. Oh, sim. Ele disse, uh... Oh, man. O que foi? O código. Agora. É Sarah. Ele disse que ele disse que o código é Sarah. Você está segura, officer. É Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon sempre disse que ele planejou o enviá-se em sua equipe. Ele queria saber o que estava acontecendo aqui. Eu acho que nós descobriuemos. Eu acho que nós descobrimos. Tem uns. Espero que ainda estão. I told Gordon it was too dangerous to send you in. Stay here. If the rest of your team is alive, I'll find them. Hora de eu resgatinho. É, muito cabra. I can use a remote-controlled Batarang to trigger switches that are out of reach. I can use a remote-controlled Batarang to trigger switches that are out of reach. Até agora. Até agora. 1, 2, 3, 4. Vai. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vai. O que é isso? Oh! Ah! Eu não faria isso se eu fosse você. Conta-lhe o que nós queremos. Então, Batman, você está aqui para os policiais? Os meninos? Ou eu? Eu só estava aqui para a Frieza e os policiais. Mas agora eu estou levando você também. Oh, você não é perigoso? Você está começando a descobrir. Eu realmente? Olha, eu sou o que você chamou. Um colecador. Se alguém quer isso, eu acho que eu tenho isso. E se eu não tenho isso, eu entendo. Então, aqui é a coisa. Lá lá, eu tenho um cabelo com seu nome em cima, apenas esperando para ser fechado. E, como a sorte de ter, aqui você está, estando onde eu quero você. Então, o que você acha? Você vai ser um bom garoto e descer bem? Você não está dando ordens aqui mais, Cobblepot. Eu esperava que você dizia isso. Olhe por você. Esse horrível monte de ciclopausos estão pedindo para me. Mas, infelizmente para eles, eu só tomo o melhor. E hoje, o melhor significa quem pode matar você. Vamos lá, lads! Já tem uma hora de iniciar. Vai depender, velho! Vai depender! Eu aprendi, caralho! Não! Vamos lá! Não! 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 Eu posso dizer que ele vai morrer! Eu quero dizer que ele vai morrer! Toma uma joelhada! Ui! Você não deveria tomar um peteleco! Você está forçando-me para trazer os grandes caras! Oh! Parece que você não se sente feliz de ver, Batman! Boa sorte! Eita, nois! Eu esqueci desses gigantes, cara! Eita, se你好! Que beleza! Serrante! Toma! Tome! 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 Eee! Montei no bicho! Uuuuh! vamos se afastar um pouquinho aeita caçiste não deu tempo pronto não tem menino toma eita castilho Finalizando o bicho. Ainda bem, né? Que eu tava quase morrendo. Barba, oraculha, bem, a gente tem que dar um jeito de ir lá, né? É, eu ia imaginar. Acho que agora que eu vou ter que usar o bregatinho pra desligar essa parada. Só descobrir aonde que eu mando ela. É ali mesmo. Será que é por cima? Não sei o que é aquele buraco ali. É isso mesmo, ai. Eu mirei demais. Vamos aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui! Hum, é isso mesmo! Nossa! Eu tenho que carregar... Agora vou fazer ele voar até lá! Outro que pariu! De primeira, Manolo! Outro que pariu! Outro que pariu! Outro que pariu! Outro que pariu! Agora invadiu o sistema! Jurássico! Outro que pariu! 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 Outro que pariu!